Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o CSConnect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no CSIgol.net, tô com o Selin da Waze, Selin. E aí galera? E guys, seguinte, hoje eu tô aqui no CSIgol.net e o que eu vou fazer vai ser meio que um texto no caixa, só que não exatamente. O que eu vou fazer vai ser abrir mais ou menos aí 500 dólares, são acho que R$2.500 a R$2.800, quase R$3.000 na caixa do Pedrinho, sem muita enrolação, bora lá. Lembrando, tá rolando sorteio aí, tá rolando pote escondido e tá rolando ainda maratona aí, cara. Fora isso, ainda os brindes do código amigo aí, muita coisa rolando, assiste o começo do vídeo aí, não pula não, o trailerzinho lá explica tudo pra vocês. Aqui você já sai ganhando triplamente aqui no CSIgol.net, cara. E Selin, o que eu quero ganhar nessa caixa é pelo menos uma Waze Fire, uma Intergale e uma C-Move, porque a gente vai abrir tipo 80 caixas, velho. E claro, sai no Profit, né? Mano, essa Obsidiana, ela é muito ruim, cara. Nossa, a primeira abertura deu bom, eu pensei que ia dar muito ruim, mas... Mano, aquela Splash, ela é rara, essa pistola, acho que... Se eu não me engano, é a segunda ou terceira percentual mais rara do jogo, mais antiga do jogo. 20 dólar, Profit. Eu nem sabia que essa flama podia ir 20 dólar, cara. Eu também não, eu só ganhei de dois. O máximo que eu dei de brinde, ela foi uma de, acho que, 50 reais. Ó, veio Splash de novo, veio duas flamas. 5, 3, 7, 44, 17, prejuízo. E vamos abrir aqui, Selin. Mano, se a gente tirasse uma Blaze... Mano, hoje eu tirei uma C-Move na caixa de dois do olhinho, cara. 100 dólar, cara. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Ó, 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 vê a C-Move. Tô aqui no nome, vê a C-Move. De quantos? 34, tá bom. 5, 9, 2, tá, 51. Cara, parecamente dobramos, né? Que as 52 do dobro. Velho, essa Code Blood é linda e bonita. Tá, Shanty, podia vir a gente de 400, né, velho? 9, 27, tá bom. 2, 40. Mano, só Profit na caixa do Pedrinho. Nossa, antigo de 400 é um milhão, mano. Sim, caixa do Pedrinho on fire, filho. E... Nossa. Tá, 15 dólar, agora foi prejuízo. Mais 4. Mano, uma One Stage também e uma Witchfire não seria nada ruim, cara. Agora a Intergralice seria legal. Pena que tá vindo uma Intergralice de treinante de guerra agora, velho. Ela baixou bastante de preço depois do Nerf DSG. Essa arma caiu tipo umas 5 vezes, tá ligado, o preço dela. A mais barata era 100 dólar que a 20, cara. Uma Gutfade, uma Shadow Degas Tiger Tooth. Ó, falei nela, apareceu. Quantos? 3, 6. É, começou a dar ruimzinha, agora vou abrir uma rápida. 9, 9, 26, tá bom. Pagou. Pagou, mas começou a dar prejuízo. Tem ainda, tem Imperador, nem tinha visto nessa caixa, velho. Tem bastante arma de dinheiro. Essa vindo prima é cara, mas tá vindo só... Ó, a Amber Fade é cara. 6 dólar, 6 dólar, 9, 2. A Amber Fade é bonitinha, né, no jogo, se não é que 10. Mas eu prefiro muito a Fade. Tá, mano, tá vindo as mesmas armas, cara. Sai daqui, P250. P250 é linda, mas é horrível o preço dela, velho. Peguei 11 dólar, outro ali. E aí, Silêncio, você acha que a gente vai sair no Profit, no Prejuízo? Eu acho que vai sair no Profit. Eu acho que ainda vem uma faca ainda, hein. Será? Difícil, mano. Já abriu muito essa caixa, nunca vem aí faca. 15, 7. Eu acho que tem chance de vir uma skin rara. Tipo de 100, 200 dólar. Alguma skin aqui. Uma Simove, uma Integrale, uma Edifier. Não, vai vir uma Gucci aí, ó. Mas faca é difícil. Mano, eu achei que ia vir Integrale, cara. Que troll, velho. Nossa, você viu? Freio e acelerou. Parece que freio... Tá ligado quando você freia, só que você freia em cima do óleo? Tá ligado? Não sei. Ah, não, velho. Opa, 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 opa. Neo Rider, quanto? 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 Ah, 18 dólar. Tá. Profit, né? Profit, profit. Exatamente, pegou minha frase. Selin Ladrão 2020. Mano, essa contra o P, não, ela foi muito cara de essa skin, velho. Na moral, eu não sei como que essa skin tá tão barata, cara. Ela era uma skin bem rara, velho. Ah, eu nem conheço ela, velho. Eu nunca vi ninguém que tenha essa skin, velho. Ah, mano, essas famas tá de trollar isso, não vem tudo 20 dólar. Ó, veio 16, 16, 43, viu? Veio tudo. Veio quase tudo. Ó, cagado. 500 dolinhos, Shantikos. 300 dolinhos, quer dizer. Ah, as 15, tá bom. É quase 300. Meu Deus, mano. Não vai vir uma World Fire. Nenhuma se move mais. Uma One Stage. Que isso, Pedrinho. Na moral... Eu perguntei que vim as duas agora. É, vem mais uma se move. Uma Integrale. Qualquer coisa rara aí, Pedrinho. Porra, velho. E eu troco o nós, velho. Aí, ó. Nada, velho. Ó, 42. Tá bom, mas não foi bom, não, Pedrinho. Gostei, não. Poxa, man. Pera, só tá no Profit. Ah, tá no Profit. Deixa eu mostrar aí, hein. Sem dolinha, no mínimo. Ah, não sei não, cara. Sem, sem. Guys, começamos... Gastamos 500 dólares. Guys, voltei. Gastamos 500 dólares. 500 dólares. Ganhamos 490. Perdemos 8 dólares. Então, abrimos 2.600 reais na Caixa do Pedrinho e ganhamos 2.550. Perdemos aqui 50 reais, mas transformamos tudo em skin. Caixa do Pedrinho não foi tão boa do que eu esperava, mas acontece, né? Então, esse daí foi o vídeo abrindo aí 2.500 reais na Caixa do Pedrinho. É nóis. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Boa sorte aí no sorteio e valeu! Boa sorte!